Música Quando descem lágrimas, meus olhos e o coração se alegra Recebendo o Salvador A brisa é tão suave e serena Me transforma em um instante, em vestido do meu Deus Eu começo a cantar, o hino sem terrestre Eu começo a louvar, esquecendo este bom e o mal E é tão grande o poder que eu danço o corpo Então sinto a mão de Deus, a misericórdia Eu começo a bater, eu começo a despejar Eu começo a despejar, eu começo a despejar Eu começo a louvar, esquecendo este bom e o mal E é tão grande o poder que eu danço o corpo Então sinto a mão de Deus, a misericórdia Eu começo a despejar, eu começo a despejar Eu começo a louvar, esquecendo este bom e o mal E é tão grande o poder que eu danço o corpo Então sinto a mão de Deus, a misericórdia Então sinto a mão de Deus, a misericórdia